Era por volta de 3h50 da madrugada, quando essas imagens foram gravadas. Elas mostram um apartamento no quinto andar desse prédio, no setor Bueno, em chamas. Centenas de moradores tiveram que sair às pressas, assustados e sem entender o que estava acontecendo. A gente abriu a porta da escada para ser que era uma sauna de fumaça, a gente entrou, o olho começou a arder, não dava para respirar. A gente teve que descer de elevador mesmo, mesmo perigoso, a gente desceu. Lá embaixo já tinha os bombeiros que estavam fazendo planejamento para tentar apagar o fogo. E aí foi isso, mas foi desesperador. A Betina, que mora aqui desde os 5 anos, estava dormindo e foi acordada pelos pais. Assim que viu o apartamento pegando fogo, ficou preocupada com umas amigas que também moram aqui. Nossa, eu fiquei morrendo de medo, porque a gente é amiga desde pequena e quando eu vi o fogo, eu liguei para ela no mesmo momento. Então, assim, é desesperador, porque nossa família está aqui dentro, então é muito difícil pensar que a pessoa está nessa situação. O apartamento que pegou fogo pertence a um casal de idosos. Eles tiveram que ser socorridos porque inalaram fumaça. Foram usados mais de 5 mil litros de água para apagar as chamas. Segundo o capitão Victor Eustáquio, a fumaça dificultou o resgate dos moradores. Um casal teve que ser resgatado pela parte externa do prédio. Nós tivemos muita dificuldade porque a caixa de escada já estava tomada pela fumaça. Às vezes o morador deixa aquela porta que deixa a escada enclausurada aberta e a fumaça toma aquilo ali. Então, assim, estava toda tomada de fumaça. Então, essa foi a nossa preocupação. Até que alguns bombeiros inalaram um pouco de fumaça. Alguns moradores também tiveram esse tipo de intercorrência. Eles tinham vítimas que estavam presas em outros apartamentos no quinto andar. Nós retiramos uma família do 503, que tinha um casal e uma filha que estavam enclausuradas. Então, nós tivemos o que? Abrir a porta, fazer a proteção respiratória e descer com esse pessoal. Com a alta escada, nós fizemos um acesso externo. Nós retiramos três vítimas também por um apartamento de forma externa. A alta escada conseguiu acessar tirando essas vítimas. Depois que as chamas foram controladas, os moradores foram autorizados a subir. Mas muitos não conseguiram por causa do cheiro forte da fumaça. O que falaram para a gente é que a gente pode subir pelas escadas, né? Só que a gente não subiu ainda por conta do cheiro, né? Está muito forte. Está muito forte. Você tentou subir e o cheiro era muito forte? Não, eu não tentei subir. Meu esposo é que esteve lá, né? E aí, assim, ele tem problema respiratório. Eu falei, então não vai, não sobe, porque é mais arriscado, né? Segundo o corpo de bombeiros, pelo menos 40 militares foram chamados para apagar as chamas e resgatar as vítimas. Ainda de acordo com a corporação, dois militares, mesmo com máscaras de oxigênio, chegaram a respirar a fumaça e passaram mal. Eles tiveram que ser socorridos. Um deles foi trazido para o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. Está fora de risco. Realmente a fumaça é tóxica, né? Fica com a falta de ar. Mas já está medicado, está no hospital. Estão fora de risco. A nossa atividade, ela tem esse risco, né? A gente ultrapassa um pouquinho do limite. Mas, graças a Deus, estão bem. A ocorrência foi sanada da melhor forma possível. Uma perícia será feita no apartamento para descobrir o que teria causado o incêndio.